Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou te dizer quais são as ponteiras que você pode usar na sua faixa de Jiu Jitsu. Você já conhece as ponteiras vermelhas para a faixa preta, vermelha ou branca para a faixa preta, a ponteira preta para as faixas coloridas? Mas nesse vídeo eu vou te falar ponto a ponto o que cada uma representa, quais você realmente pode usar, as certas. Beleza? Então vamos para o vídeo. Bom pessoal, vamos lá. Com certeza você que já treina Jiu Jitsu, você sabe que tipo, nas faixas coloridas, na faixa branca, tanto para infantil quanto abaixo de 16 anos, para adulto, da branca até a marrom, você usa a ponteira preta. A ponteira preta que é a tradicional, você vai receber seus 4 graus até a marrom. Uma coisa até que eu não sabia, até fiz um vídeo aqui, mas que você vê muitas pessoas usando, mas não está no livro das regras. Mas não está no livro de regras, que é no caso tipo faixa marrom, faixa roxa e marrom estudou usar a ponteira vermelha. Você vê muitos caras usando, lógico, isso é errado, não está na federação, no livro de regras. Então é uma coisa que não pode, as pessoas fazem, mas não pode, porque não está no livro de federação. Muitas pessoas não respeitam, não seguem o livro de regras, o que é errado. Mas pessoal, só voltando no assunto, lógico, na faixa, igual eu falei, nas faixas coloridas, você vai usar a ponteira preta. Por que? Porque realmente, muitas pessoas, às vezes é verdade, mas acho que é um mito, não é? Mas todo mito é um ponto de verdade, que tipo, a taja preta é porque você almeja chegar na faixa preta, não é, Jiu Jitsu? E a ponteira vermelha na faixa preta é porque você almeja na preta chegar na faixa vermelha, entendeu? Então é tipo sempre a faixa que você almeja. É uma coisa bastante legal, pessoal, por que? Eu até não sabia, mas eu vi uma foto no Instagram um dia desse, que tipo, tinha uma faixa preta com a ponteira azul. Cara, eu nunca tinha visto isso. Vou comentar pra vocês, eu nunca tinha visto isso. Eu já tinha visto até na faixa roxo e marrom, como estudou também, a ponteira azul. Mas eu pesquisei, e o que? Isso, eu vi na academia do Royce Gracie. Pra quem não percebeu, nas antigas tinha uma faixa azul na família Gracie, né? Até o próprio Helio Gracie, passou um tempo usando a faixa azul na Gras Mestre Helio Gracie. Você também tem foto do Royce usando a faixa azul. Eu até fiz um vídeo, eu tava aqui explicando realmente por que eles usaram essa faixa. Se você quiser, tá aqui, ó. Acessa lá. Foi assunto de outro vídeo, né? Então, quando acabar esse, você assiste essa aqui, que fica mais fácil pra você entender. Então, pessoal, você vê. Tem a base do livro de regras, que é o certo é para as faixas coloridas usarem as ponteiras pretas, que vai receber seus graus no decorrer do seu tempo de treino. E o faixa preta vai poder usar ou a taja vermelha normal, ou a taja branca na competição. Entendeu? Porque, tipo, é até um mito, eu não sei se é verdade, que tem uma história que, tipo, às vezes um cara foi um cara do judô, foi lutar uma campeonata de jiu-jitsu. Aí você sabe, né? A faixa de judô não tem taja. Então, na pressa, ela acabou botando uma taja branca lá e acabou lutando. Mas eu acho que não é por causa disso. Você acha que é inventário popular. Acho que realmente botaram só pra, se às vezes o cara, o faixa, o faixa preta, às vezes comprar faixa lisa, não tem nenhuma taja. Lá na pressa, você pode botar uma taja branca e poder lutar, né? Na competição. Porque no jiu-jitsu, pessoal, já é uma coisa pra vocês ficar atentos. Você tem que lutar com uma taja na faixa. Você não pode lutar sem nenhuma taja. Se você for com uma faixa de judô, tipo, ah, eu sou faixa azul, mas de judô, né? Treino de judô. Sou faixa azul no jiu-jitsu também. E vou com minha faixa pra competição, sem nenhum grau. Não vai deixar você lutar. E como a faixa é preta, nas faixas coloresas não pode usar a taja branca. Então, você vai ter que arrumar outra faixa no campeonato. É uma coisa que vai dar trabalho. Então, tem que ficar atento, pessoal. Eu quis trazer isso porque, lógico, muitas pessoas sabem, pô, estão cansadas de saber que nas faixas coloresas você usa a taja preta e na faixa vermelha você usa... Na faixa preta, melhor dizendo, você usa... Nas faixas coloresas você usa a taja preta, né? E na faixa vermelha você usa a taja vermelha ou branca. Mas nesse vídeo, eu só quis trazer isso porque muitas pessoas ainda se confundem com o que pode e não pode. Ah, mais uma coisa. Lembrando, vamos supor, se o cara... Ele pode usar também no treino, na faixa preta, na taja branca. Mas essa taja branca é só para a competição. Ele não vai poder receber grau, tipo, botar grau preto na taja branca. Não existe isso, não pode. Não está no livro de regras. Lógico, você vai ver gente fazendo, gente que não respeita, né? Mas não pode, não está no livro da regra. Tudo que não estiver no livro de regras, pessoal, não pode oficialmente nas competições. Você pode fazer isso em sua academia, mas na competição não pode. A mesma coisa que eu falei das tajas vermelhas na faixa roxa e marrom. Se o cara for com a taja vermelha para um campeonato de jiu-jitsu, ele é faixa marrom, ele vai com a taja vermelha, ele não vai poder lutar. Tem que arrumar outra faixa. Porque só pode a taja preta, com os graus em espaladra para o branco, né? Até o costurado. Mas tem que ser branco, entendeu? Até que na faixa preta e com a ponta vermelha, os graus são recebidos brancos também. Então é uma coisa que tem que ficar atento, pessoal. Porque é uma coisa que o pessoal não liga muito, mas que pode te deixar fora do campeonato. Esse é o vídeo hoje, espero que tenham gostado. Lembrando que se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino também. Fortalece muito, pessoal. Me ajuda muito vocês a fazerem isso. Quando eu vejo muito like de vocês aqui, muitos inscritos chegando no canal, me motivar a estar sempre buscando assunto para fazer para vocês aqui. Certo? Também todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Instagram, Facebook. Se quiser falar comigo, fazer alguma dúvida, vai ter nos comentários também. Se você quiser, pode deixar uma dúvida aí que eu vou estar respondendo. Vamos estar debatendo sobre esse assunto. Certo? Também todos os meus postos relacionadores que me ajudam aqui no canal, estão na descrição. Só descer aqui embaixo, você vê aí já. Acesse. Se você conhecer o trabalho do meu fisioterapeuta, da academia que eu treino, do meu preparador físico, da minha nutricionista. Estão todos aqui na descrição. Certo? Então, tamo junto. Até a próxima. Osss! Osss!